Ele está, sim, preparado para o combate político, para ganhar as próximas eleições e para continuar a governar a República de Angola, correspondendo aos anseios das populações. Este é também um momento crucial para o país. A atual situação económica e financeira coloca-nos perante grandes desafios. Devemos olhar para trás e analisar o que fizemos com necessário sentido de crítica e autocrítica para constatarmos o que não foi bem feito. Os erros deverão ficar no passado e servir de critério para corrigirmos o presente e projetarmos o futuro. Só não erra quem não trabalha.